Subindo aqui com a laminada O pneu dianteira e esquerda Mais ou menos no meio da estrada, no eixo Lama bem fechada pra não vomitar Material ali E fica lisinho, é um cascal bem fininho Tem que descer com outra Pesou, vou botar uma terceira Já estava em quarta marcha Vou botar uma terceira E a leira vai ficando maior, né? Porque tem um cabinho E você tem que botar par a par Se não, não arranca o cabinho E você tem que botar uma terceira O operador que está iniciando E quiser fazer um serviço bem feito Ele não tem que ter pressa de enxergar a máquina Enxergando muito pro lado Pra terminar com menos laminada Aí não sai bem feito, não Tem que ser igual que eu estou fazendo aqui Lama na meia fechada E sem botar muita máquina Pro lado que você está descarregando Porque se não fica vomitando aqui Fica bem feito, não Mas não fica bem feito mesmo E aí E aí E aí Tchau, tchau. Aí eu vou lá, né, e volto de refe fazendo saída d'água de um lado e desse fazendo saída d'água do outro, aí eu vou voltar. Vou voltar por causa do horário, já tá. Pra distância que nós estamos da rua, tá na hora mais ou menos da gente largar o serviço. Até porque o deslocamento você tá atrapalhando também, né. Vamos aqui de marcha ré, que eu vou voltar ali fazendo saída d'água. Aqui não tá fazendo negócio lateral, não. Na verdade nem precisa. É um meio de você economizar cálcio do círculo, né. Tem um operador que é assim. Aqui é uma saída d'água ali. Tem um operador que é uma saída d'água aqui e faz aqui. Aí um aqui já vira a lâmina e faz daqui. Aí vai virando, 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 entendeu? Aí aja cálcio de círculo. Pedregulha, rapaz. A X-CM já ainda tá no mesmo lugar lá. Aí pra evitar esse gira pra lá, gira pra cá que você perde tempo também, né. Pra evitar isso aí, eu faço esse esquema aqui. Tem vez que a ladeira forte não dá pra eu fazer subindo, igual essa aqui eu faço subindo também. Eu desço com a laminada na volta, mas vou fazendo do lado que eu fiz o corte, né. Pra acelerar a coisa. Como ela é abaulada, aí tem saída d'água por dois lados, né. Só que as principais é pra direita. Pra esquerda aqui é... Tem muito futuro pra água sair pra ali, não. Tem muito futuro pra rádio. Tem muito futuro pra ele, não. Tem muito ruim pra agarrir. Tem um lado, hein. Tem muito ruim pra essas pessoas. Eu vou entrar na saída da água que vai lá do lado esquerdo Saída da água está mais ou menos uns 50 metros de uma para a outra, sabe? Essa estrada não existia, eu abri ela ano passado Ano passado, era outra estrada, ela era por ali, olha a estrada velar, ela era por lá Aí compraram, não sei quem comprou uma fazenda aí, não sei como é que foi, mudou Aí assim, fizeram só assim uma derrubada de árvores aqui Essas árvores de serrado com um trator, jogando como lado aí Aí eu limpei o cabine e aí cortei a estrada Ela levemente abaulada e pronto Você vê que não estragou, né? Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. 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 Se puder seguir lá, já ajuda, né? Tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Aí, galera, um abraço a todos e fiquem com Deus. Valeu!